Pronto. Nunca duvidei, já sou fã, que o TPK venha. Vambora! Obrigada mil pelos beats. Giovana! Jonana. Dois meses, Benzinho, te amo. Oi, Jonana, obrigada pelos dois meses. Obrigada por mais um mesmo me apoiando, é nóis. Chat, vamos de games? Joginhos? Entra na live, a Gabi tá falando do Kaiser enfiar a granada no cu. Então, é porque eu tava falando que o João vai controlar a mente do Kaiser, ele vai fazer isso. Nossa, ficou sozinha. Mano. Nossa, até me babei. Então, eu vou pegar uma mensagem aqui. É uma boa mensagem. Calma aí. Tô morrendo de saudade de ver você interpretando um personagem pra explicar. Aí eu não vou mais precisar explicar com os vilões. Essa foi, mano... Essa foram mensagens boas que eu recebi uns dias atrás. Boa tarde! Obrigada pelo recebizinho, André. Obrigada, Gabriel, pelos beats. Estamos começando Subnautica no dia de hoje. O dia de RPG. Yes, baby, thank you. Mas é, a gente vai de Subnautica agora. Então, olá quem está chegandinho. Eu vou jogar uns games, pois eu estou ansiosíssima pro último episódio do RPG. E... E é, eu vou jogar videojogos. Mas, mano... Bagi é o próximo Kian. Não, então... Eu sei demais pra ser o Kian. Ia ser metagaming. G. Obrigada, Lore. Fala, Gabi. Como você tá? Opa, tô boa. Ó, eu tô em casa. De onde paramos ontem. É... Pra quem assistiu ontem, mano... Eu joguei um pouquinho antes do Zap o Calote. E eu fui lá, onde tem... Tem um Leviatãzão gigantesco, violento, carnívoro. E eu consegui pegar Cianita e Níquel. E eu consegui fazer o módulo de profundidade pro Corsa Rebaixad. E, chat, agora o Corsa desce até mil metros de profundidade. Vamos zerar o jogo? Eu consigo aceitar a troca da espada no cu do Gal pela granada no cu do KZ. Seria foda. Que, qual, aliás, o Sebo explicou que a loucura da ir em força é ela consertar as granadas e tê-las por perto sempre. Uh, que legal! Eu não sabia disso, das granadas. Foda. Eu vou só fazer mais água e comida, chat, pra gente zerar esse jogo, hein? O que vocês acham? Zerar um game? Vambora? É... Então, só pra vocês se localizarem, tá? É... Eu já joguei umas... Dezesseis horinhas de subnáutica? Então, quais era o famoso bumbum granada? Bumbum granada. Enfia a granada no cu e explode. Então, eu acho que a gente... Eu não sei nem o quão perto de zerar a gente está. Não acredito que tão perto assim. Mas... Mas... A gente conseguiu fazer muita coisa e não muito tempo de jogo. É... Eu já meio que tenho acesso a todos os materiais que eu preciso pra craftar qualquer coisa. Então, isso facilitou bastante o meu progresso no jogo. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra me entregar. Você tem alguma coisa pra me entregar? Tem? Ah! Obrigada. Que todos morram com a granada do Kaiser, exceto pelo verdadeiro protagonista do café do Jalquerocaf. Meu Deus. Bate ao Bino! Obrigada pelos... Seis mesinhos. Obrigada, Dante Colite, pelos 100 bits. Obrigada, Nate, pelos bits também. Obrigada, Stephanie, pelo Prime. Mano, eu acho que hoje vai ser um episódio muito bom. Eu acho que... A gente vai ver muitas mortes. Mais do que vocês gostariam de ver, obviamente. Mas eu acho que vai ser positivo. Pelo fato de que... Deve mostrar, tipo, pras pessoas. Que... Um RPG não é só história, diversão, risadas. Ele também precisa de... Sei lá. Ele também é um negócio que, mano, todo mundo pode morrer pelo erro de alguém. Vilões... Eles não estão ali só pra dar uma risada histérica e mostrar... Hahaha, olha como eu sou malvada. Eles estão ali pra provar que... Eles conseguem destruir a nossa esperança. E, além de tudo isso... Eu tô indo zerar o Sabenáutica. Com licença. Porque agora, mano... Ai, pera. Eu tenho coisas aqui. Ah, vou comer. Um RPG brutal, mano. Exato. E é pra ser desse jeito mesmo. Ahn... Louise, obrigada pelo ano. Você ganha um clap também. Uma salva de palmas. Muito obrigada por esse um ano me apoiando. Eu agradeço mesmo. Você vai jogar as DLCs? Pera, já tem DLC do Sabenáutica Below Zero? O jogo acabou de lançar. Já tem DLC? Não tem. Ah, ok. Nossa senhora. Nossa, que escuro. Nossa, tá muito escuro. Obrigada, Toria, pelos sete mesinhos. A desconjuração é brutal, mano. Mano, o que que é isso? Tá muito escuro. O que que rolou? Era escuro desse jeito? Eu tô indo com a luz apagada pra chamar menos atenção dos Leviatãs. E também pra não gastar tanta energia do Seatruck, mas... Opa, oi, irmão. Ele vai me atacar. Ué, não me atacou. Ah, tá me atacando agora. Pessoal fala. Ai, tem mais um ali na frente. Ai, ai. Ele vai me pegar. Nossa senhora. Ele vai me pegar, meu Deus do céu. Ai. Tá, não me pegou, não me pegou. Nossa, aquele ali vai me pegar. Eu vou descer por aqui. Meu Deus, tem um Leviatã gigantesco. Na minha direita, pelo que eu ouvi. Pelo amor de Deus. Ai, tem um Leviatã aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, ele tá vindo. Não sei se tá vindo mesmo. Tá, chat. Eu estou vindo em um lugar... É que eu vou pegar alguns recursos, mas mais do que isso. Eu vim aqui pra conseguir zerar o jogo. Eu vou mergulhar agora... Num local diferente. A gente vai se aventurar por um local perigoso. Mas que provavelmente vai nos levar... Para uma nova aventura neste... Para um novo capítulo neste game. Incrível. É o Zeras? É o Terminas? É o Acabas? É o Levitas? É o Morris? É o Morris não. Sem Morris. Nossa, eu tô controlando muito bem esse submarininho. Tá, primeira coisa. Eu tô a 500 metros de profundidade. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. E eu vou procurar visualmente, assim. Pra ver se eu encontro o Níquel. Níquel é, tipo, muito importante. Pro meu desenvolvimento aqui no jogo. Porque eu gastei tudo o que eu tinha. E se eu precisar de mais, eu não tenho. Eu tô fodida. Então, primeiramente... Níquel. Mano, e eu que não tenho módulo de armazenamento no C-Truck até agora, velho? A gente já tá zerando o jogo e eu só tô usando o C-Truck básico, um módulo de profundidade. Eu não tenho nenhum módulo de porra nenhuma além desse. Porque eu não encontrei as receitas. Deixa eu ver. Pra onde que tá marcado isso aqui? Vamos ver. Eu acho que eu consigo, chat, através dessa caverna, chegar ali no lugar dos arquitetos. Eu acho completamente... Achismo. Vamos lá. A gente tá muito fundo nas cavernas aqui. Eita. Olha os negócios alienígenas. Olha, olha, olha. Olha. Nossa, chat. Nossa, chat. Olha o que temos aqui. Coisa alienígena. É os negócios dos arquitetos. Puta que me pariu. Volta, 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 volta. Ó, dá pra passar por aquele bicho, tá? Só que se ele pegar o C-Truck, ele vai dar uns 30 de dano no C-Truck. O C-Truck já tá... Aí, vou reparar. Ele dá uns 30 de dano no C-Truck. Eu vou ter que passar meio rápido. Ele vai me ver. Me viu, me viu. Tá vindo atrás de mim. Tá vindo. Tá vindo. Tá, tá tudo bem. Ele não me seguiu até aqui. Putz, mano. Tem as coisas dos alienígenas aqui. Cadê? Será que é pra cá? Eu nem sei pra onde eu tô indo, mas... Eu já me perdi aqui dentro já, tá? Mano, eu vou seguir... Eu vou seguir os bagulho dos alienígenas. Os negócios verdes. Oi, Asuna. Au, au, au. Tá, tem um troço verde aqui. Deixa eu ver o que acontece se eu chegar perto. Não é nada. Aqui tem níquel. Eu preciso cuidar também. Se eu enxergar níquel, eu tenho que pegar. Eita, eu fico presa. Pera. Consegui tirar. Putz, chat. Eu vou dar uma explorada aqui. Vamos ver. Eu sei que tem um bicho aqui, que eu vou tomar no meu cu. Mas eu preciso vir pra cá. Olha o bicho aqui. Ah, ali, olha o caminho. Nossa, eu vou ter que passar por ele. Ele vai pegar o Seatruck? Não. Ele foi pro lado. Tá, agora ele tá vindo atrás. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, achei, achei, achei. Achei, achei. Achei! Pera. Eu já vim aqui. Foi onde eu encontrei o corpo do filha de uma puta. Os titânios que eu deixei na porta. Puta, que pariu. Eu sabia que eu tinha vindo pra cá já, mas eu não sabia que era esse troço alienígena que eu tinha visitado. Eu achei que por aqui dava pra visitar um troço alienígena novo, sabe? Agora que eu não lembrava desse bichão no caminho. Vem, 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 filha de uma puta. Ai, ai. Ele deu choque! Pera, acabou a energia? Nossa, alguma coisa me deu um choque de energia que deixou o Seatruck sem energia por alguns segundos. Eu não consegui me mover. Caralho, vai tomar no cu! Que susto! Opa! O que é isso? Ai, é um ovo. Eu acho que é daquele bichão ali, filha da puta. Pera. Onde é que eu tô? Ah, eu já dei minhas previsões já. Mas vai morrer, vai morrer, gente. Essa é a previsão. E não vai ser pouca gente. Mano, a minha previsão final... Vai morrer no mínimo três. Essa é a minha previsão final. Mano, como que eu saio daqui? Mano, como que eu saio daqui? Pera, eu tô voltando? Ah, achei. Achei onde eu tô. Achei onde eu tô. Sei onde eu tô. Sei onde eu tô. Eu vou dar uma olhada aqui só pra ver se eu vejo algum níquel. Ali é cobre. Pior que eu nem acho que vai ter mais níquel por aqui. Aqui não é abundante em níquel. Deve ter algum lugar aqui que tem mais níquel, mas... Tá, foda-se. Então, chat, esse buraco aqui eu acho que a gente já explorou ele inteiro. Tem um lugar que a gente não explorou inteiro. Que eu tenho muito medo de explorar porque tem um Leviathan. Vocês querem ir lá? Pergunta sincera. Vocês querem ir lá? Nossa. Tá bom. Gabi, se tu mudar o nome do Corsair Baixado por Lontra Móvel, eu te dou mais um beat. Ô, Lontra! Quero Lontro! Puts, eu... Eu tenho que ir lá na base pra fazer isso. Então, eu não vou. Mas eu peço perdão. É porque eu tenho que ir até a base pra fazer essa ação, sabe? Nossa, o bicho tá vindo. Tá, chat, eu vou naquele lugar lá. Tá bem? Vocês vão ficar felizes se eu for naquele lugar lá? É só isso que eu quero saber. Se vocês vão ficar felizes, se o povo brasileiro vai sorrir. Se eu for lá. O povo brasileiro irá sorrir se eu for lá. Oi, Dersin! Não! É, eu gosto de sinceridade. Beleza mesmo assim, tô mais beat. Ah, obrigada! Gostei, obrigada! Chate, eu que não encontrei esse lugar que tá marcado aqui até agora. Eu chego muito perto dele, mas eu não encontro ele. Eu vou ir lá de novo, só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse lugar aqui, ele é fechado. Esse lugar que eu vou ir agora. Não tem como eu chegar nesse artefato dos arquitetos por aqui. Tá ligado? Porque esse lugar aqui é um lugar fechado. Eu pensei em sair aqui por cima, por onde vaza o bagulho, e ir pro lado. O que que vocês acham de eu fazer isso? Vamos? Bora ver o que dá? Então, bora. Vamos descobrir o que acontece. Tem um Leviatã gigantesco aqui em cima, e o Leviatã que fica girando ao redor do Leviatã, tá? Bom, vocês vão ver os dois. Já, já. Ó, tem um Leviatã aqui. E tem um Leviatã que fica camperando o Leviatã. Inclusive, esse Leviatã que fica aqui, mano... Eu acho que eu nunca vou conseguir escanear ele. E o bagulho, o artefato, ele fica pra cá. Ai, meu Deus. Se eu vier... De boinhas por aqui... Ai, ai, desculpa. Puta, pior que aqui volta por onde eu vim. Eu tenho muito medo desse Leviatã grandão que fica aqui, mano. Se ele pega o meu C-Truck, a minha navezinha aqui, eu tô morta. Cês tão ligado, né? E o problema é que ele mata o meu C-Truck. E o meu C-Truck eu demorei muito pra conseguir construir ele. Por favor, seja aqui. Pode ser que seja aqui. Tem mais Leviatã aqui. Meu Deus, eu tava certa. Meu Deus, que lugar é esse? Será que esse é bonzinho ou é malvado? Eu não quero descobrir. Sinto muito. Meu Deus, que incrível. Que lugar foda. Mano, que lugar foda. Olha pro tamanho desse Leviatã. Que lugar foda. Que lugar foda. Que lugar foda. Que lugar foda. Ai, o C-Truck vai bater em tudo aqui. Peço perdão. Eu tô pensando em descer sem o C-Truck. Eu vou descer sem o C-Truck aqui, chat. Eu vou colocar o C-Truck por aqui. Pra eu não quebrar ele todo. Pera aí. E eu vou descer nadando, tá? São só 130 metros. Eu vou descer nadando. Deixa eu só... E aí, o C-Truck vai bater em tudo aqui. E aí, o C-Truck vai bater em tudo aqui. Oi, beijo. Eu tô com umas 15, 16 horas... Acho que 16 horas de jogo no Europan. Obrigada pelos 13 meses. Você ganha uma salva de palmas assim que eu sair desse inferno. Pera aí. Pronto. Obrigada. E aí, o C-Truck vai bater em tudo aqui. Hum. O Criador que eu esperava de se inscrever não existe. Eu não consigo sentir. Pode ser um milion de razões para isso. Como... O que se a Criador tinha um atualizado de sistema? Eles estão na versão 2001.4 e você ainda está na versão 14.2. Isso me faria incompreendente. Como eu mesmo começar a planejar meus upgrade? Ok. Não sei o que eu disse. Exato ruim. Você ainda sabe como chegar em casa? Sim. Então não desculpe. Praças motivacionais para um alien. Sim. O que Sam amou. A esperança é humana. A esperança é... Oh, certo. A esperança é a... a coisa com as peças. Isso não adianta qualquer formação que você conhece em sua PDA. É uma frase de um artista de 19ª emílio... algo. A esperança é a coisa com as peças que perca no soul e canta o canto sem palavras e nunca resta. Eu prometo que vamos ter respostas... Que lindo! Adicionando esperança ao banco de dados. Ai, eu não sei se aqueles Allyn ali são de boa, os Leviatali. Mano, tá... A gente teve um diálogo bem bonito com o Allyn, na real. Um amigão que tá dentro da nossa cabeça. Pra quem não sabe, eu encontrei um... Puta mano, agora aqui tem um Leviatã. Eu vou, chat, fazer o caminho pra evitar esse Leviatã. Leviatãs nesse jogo, eles são seres magníficos, muito bem feitos. e o jogo quer que você faça de tudo pra evitar eles, porque eles são muito mortais. Quer dizer, não sei se o jogo quer que você evite eles pra caralho, mas eu evito, porque eles são mortais no final das contas. Eles são mais brutais do que a desconjuração. Então, é perigoso. É... A gente teve um diálogo muito bonito com o... com o arquiteto. O arquiteto é uma criatura que tá vivendo na nossa cabeça, porque ele tava pedindo, ele tava mandando um SOS. Ele tava pedindo socorro. A gente achou o pedido de socorro dele. E... ele meio que entrou no nosso corpo sem pedir autorização. Ele entrou no nosso corpo porque ele ia morrer no estado que ele tava. Só que ele tá na busca dos outros arquitetos, dos outros da raça dele. E ele não encontrou ninguém. Ele tenta entrar em contato e ninguém responde. Ele tá, tipo, sozinho no universo. E eu tenho muita dó dele. É... Apesar de ele ter entrado na minha cabeça sem a minha autorização, eu tenho muita dó dele. Ele pediu, né? Ele falou, ah, a gente precisa de um receptáculo. Só que daí eu ofereci meu PDA, que é meu banco de dados. E ele entrou no meu corpo ao invés de entrar no meu banco de dados. Mas ele tá... Ele tá sozinho no mundo. No universo, creio eu. E ele tá tentando procurar mais dados sobre... Sobre os... Né? A galera dele. É... Mas ele tenta, tenta, tenta entrar em contato e ninguém responde. Então ele tá querendo descobrir o que aconteceu com o povo dele. É... Ele, no geral, é um ser muito bem... Ele é muito educado. Ele... Ele tá só realmente querendo procurar o povo dele. Ele não tá fazendo mau uso do meu corpo, não. Ele tá... Ele... Ele me deixa estar em controle 100% do tempo. E eu posso escolher responder ele, né? Atender ele quando ele fala comigo. Ou rejeitar. Ou seja, tem isso ainda. Porque eu acho que se ele quisesse tomar conta do meu corpo, ele tomava com facilidade. Ele tá sendo educado apenas, no meu ponto de vista, tá? Tem como ir pra superfície? Tem, tem. Tem uma fase... Tem uma fase. Tem uma parte que é na superfície que, inclusive, eu preciso fazer uma motoca pra andar por lá. É... Chat, eu tô voltando pra base. Eu vou fazer algumas coisas. Eu já tenho cilindro de ultracapacidade que eu esqueci de fazer. Então eu vou voltar ali na base e vou fazer. Porque daí eu tenho mais oxigênio. É... A gente também tem que voltar lá pra entrar na boca do Leviathan lá. Eu não vou entrar na boca do Leviathan. Tá maluco. Mas eu vou voltar lá no lugar onde tem um Leviathan pra ver se eu consigo explorar mais a fundo. E outra coisa que eu vou fazer, que é muito importante, é ler os arquivos que a gente pegou de história. Novos. Só pra gente se atualizar onde a gente tá na história. Obrigadinha Smug pelo Prime. Obrigada pelo apoio esse mês. Brigadinha Noropan. Obrigada VC Azevedo pelo Prime. E... Bicho, eu tô bem contente com o desenrolar do jogo no geral. Esse game é tipo aquele filme Water World, que tudo virou água. Então, não. A gente tá num planeta alienígena. A gente não está na Terra. A gente tá no planeta 4546B. É... Ele é um planeta que sempre foi, assim... Quer dizer, não é... Não sei se sempre foi, mas ele é um planeta que é submerso. Noventa porc... Noventa e nove porcento dele. Ele tem pequenas partes de água. Pequenas ilhazinhas e elas são congeladas. Porque eu tô jogando Subnautica below zero. Então, a gente... O planeta ficou gelado. Ficou frio. O Subnautica primeiro também é nesse planeta, mas ele não era gelado frio. Quando a gente tava nas ilhas, era mais tranquilo. É... É... Calma aí. É... E a gente veio aqui... O jogo se trata da nossa personagem, Robin, em busca de informações sobre a irmã dela, Sam. Porque a Sam veio pra cá pra estudar... Né? Dar uma estudada nessa região aqui. Dar uma estudada nesse planeta. Mas, principalmente, ela tava estudando o corpo de um Leviatã que... A empresa pra qual ela trabalhava tava estudando. Os Leviatãs são esses seres gigantescos, enormes, absurdamente gigantes. Que ficam aqui. Que a gente já trombou com alguns. E os Leviatãs... Tem alguns que são muito perigosos. E tem alguns que são muito de boa, muito fofinhos. Tipo os Leviatã Baleia. As baleias são fofinhas, são bonitinhas. Elas gostam de nós. Quer dizer, gostar da gente eu acho que é uma frase já com muito peso, sabe? Mas elas aturam a gente e tal. Deixa eu ver o que que eu preciso. Eu preciso do meu cilindro e 4 lítio? Só isso? Nossa, eu achei que eu ia precisar de muito material. É porque, na real, eu que tenho muito material sobrando. É, os Leviatãs eles são muito bonitos visualmente, viu? Quantos segundos de oxigênio eu tenho? 180? E com o Rebrieferer eu acho que eu tenho ainda mais. Vamos ver. Nossa, eu tenho 222 de oxigênio agora. Safe do safe. Tá. Agora, deixa eu pensar. Eu preciso usar todos os meus neurônios aqui. Qual é a melhor decisão agora? Tá, eu tomei uma decisão. Falta mais algum laboratório além do ômega? Falta, falta. Falta esse... Ó, eu vou mostrar aqui pra quem tá meio perdido, tá? Esse aqui é o mapa do lugar onde a gente tá, só que a gente tá na água. E tem essa... Essa instalação a gente já visitou, eu explorei ela quase inteira. Aqui tem o corpo de um Leviatã com uma doença, que é a doença que... Que é a base da história do primeiro jogo, do primeiro Subnautica. É... Esse lugar eu não consegui encontrar por onde entrar, eu não consegui visitar ele. É... A base Delta a gente já foi também, a gente deu uma geral nela. E tem a... O local de mineração aqui do lado, que a gente também já visitou. E tem o laboratório ômega. Eu não consegui visitar. Nem o... Deixa eu ver... O centro robótico eu visitei. O sítio de mineração também. E a estação Delta eu visitei. Eu não consegui visitar o posto avançado. Zero, que é esse aqui. E o laboratório ômega, que é esse. Peraí que eu preciso de uma água. E, mano... Puta que pariu, tá ligado? Eu fui... Eu fui aqui pra Norte e eu procurei tudo. Eu dei uma revirada e eu não encontrei o posto avançado zero. E nem o laboratório ômega. O laboratório ômega eu já dei uma geral lá. E eu não encontrei também. E a nave cacete? Mano, a nave cacete eu não posso ir lá ainda porque, acredite ou não, eu ainda não tenho o cortador a laser. A receita dele. Eu não posso craftar ele porque eu não encontrei todos os pedaços dele, mano. Acredite ou não. Tanto que eu não tenho os módulos do C-Truck porque eu não encontrei. E olha que, mano, eu explorei muito bem nesse jogo, mas eu só não encontrei essas paradas, esses rolê. Eu acho que, assim, é uma opção. Eu dormi pra ver se o Alien me liga. Mas, além disso, é uma opção eu ir de novo pra Norte pra ver se eu consigo encontrar dessa vez. A história desse jogo é tão boa, até melhor do que a primeira. Eu gosto muito da história do primeiro jogo. Tipo, a questão de você chegar num planeta que é só de água e você descobrir o que tá acontecendo. Você descobrir o que tá acontecendo com os animais desse planeta. É, tipo, muito, muito legal. Você descobrir o porquê que a sua nave caiu. É tudo muito maneiro. Mas esse aqui, a história é mais complexa. Porque envolve os arquitetos, envolve a sua personagem, envolve a irmã da sua personagem, envolve todo mundo que tava trabalhando nesse planeta. Então isso é muito foda. Tá, o Alien não me ligou. O Alan é o bicho vivendo na nossa cabeça. Eu adoro que o nome dele é Alan. Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. A gente tá precisando dar uma explorada pra eu conseguir os outros pedaços de c-truck e tudo mais. Vocês são fãs de a gente dar uma explorada assim, sem nenhuma... Sem nenhum compromisso? Eu quero ir, eu quero voltar lá naquela área lá norte. Pra ver se eu encontro o... A entrada do laboratório. Mas a gente vai dar uma explorada sem nenhuma... Sem nenhuma pretensão, mano. A gente não tá... Eu vou ir na direção norte ali. Um pouquinho NL, na real, pra eu vir nessa direção aqui. Só pra... Pra eu ver o que que a gente consegue por aqui, tá ligado? Porque tem um lugar onde a nossa nave caiu. Puts, chat. Peraí, peraí. Ainda bem que eu tô ainda perto. Eu preciso pegar uma coisa. Eu preciso pegar meu capacete pra neve. Porque a gente vai... A gente pode acabar indo num lugar com neve. E eu preciso ter mais resistência frio. Então eu vou pegar meu capacete de neve. Eu só não vou equipar o meu capacete de neve, porque ele... Que é bom eu tá com o Rebreather, que é o capacete pra nadar equipado. E... Eu preciso fazer mais água, eu acho. Eu preciso fazer mais água. Ah, eu tenho. Perfeito. Pronto. Pronto. Podemos ir. Estamos prontos. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Ô, vivi no abacaxi e mora no mar. Ah, minha esponja. Calça pelada. Pera, ele encostou aqui na estalactite e congelou. Pobrezinho. Pobrezinho. Pronto, agora ele não tá mais sofrendo. Pera. Tô indo pra direção errada. Olha, isso aqui é um Leviatã. Não, não é um Leviatã, é um Titã. É um peixe Titã. Ele... Ele tem uma bolha de oxigênio no meio dele, ele é muito fofinho. Tem mais um aqui, ó. Tá, eu preciso dar uma olhada lá fora. Pera aí. Puts, aqui eu não vou enxergar nada. Então, eu vou continuar por essa borda aqui no gelo pra ver se eu encontro alguma entrada pras instalações Delta. Delta não, pra... Pro posto zero. É um dos lugares que a gente não visitou ainda. Parece um pneu esse bicho. Ah, ele é mó fofinho, deixa ele. Tá, tem nada aqui também. Ah, e a gente vai chegar lá nas baleias. Pra quem não viu... Vocês querem... Quem não viu o Leviatã ainda, quer ver? Tem baleia lá. É pra cá, se eu não me engano. Pra cá tem baleia. Acho que é aqui que tem baleia. Aqui, aqui, ó. Ela tá batendo na pedra, peraí. Tô em cima da baleia. Não, não bate no meu C-Truck, por favor. Obrigada. Eu quero que ela pule pra fora da água comigo em cima. Às vezes a baleia faz isso. Só que tá acabando meu oxigênio, né? Quer dizer, não tá acabando meu oxigênio. Não exagero, mas... Essa baleia é muito aiaia. Nossa, mas ela é lenta, hein? Queria eu com o Leviatã fosse lento assim. Eu queria uma baleia pulando fora da água. Será que essa aqui vai pular? Pra fora da água? Eu queria pular pra fora da água em cima da cabeça dela. Opa, tá subindo. E vai bater na pedra! Boa! A IA tá 100%, mano. Obrigada por mais um mês, é nóis! Eu acho que ela não vai pular pra fora da água. Tô esperando pra ver o que ela decide. Opa, ela tá subindo! Ela tá subindo! Meu Deus, ela tá subindo! Vamos ver... Por favor, pula pra fora da água. Acho que ela vai pular, acho que ela vai pular. Imagina, ela nem pula, é só um... Ela só põe a cabeça pra fora. Não, não desce! Não! Sério, mano. Eu ainda tenho tempo de oxigênio, se você quiser subir. Por favor. Opa! Eu tenho um minuto de oxigênio ainda. Opa! Eu tenho um minuto de oxigênio ainda. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Não, 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 não. Você não vai chegar esse tanto perto e não vai pra cima. Vamos lá, minha amiga. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai! Nossa, de cara na pedra foi muito broxante, minha amigona. Nossa, a Suéia tá muito triste. Nossa, coitada dessa baleia. Nossa senhora. Mas a baleia, ela é muito legal. Olha o tamanho dela. Ela é muito grande. Obrigada, Loki, pelo Prime. Obrigada, Ana Carol, pelos quatro meses. Muito obrigada, muito obrigada. Mano, a minha única outra opção é que esse posto zero deve ter uma entrada por debaixo da água. Porque eu tô no lugar onde, em teoria, eu já deveria estar tendo contato com... Meu Deus, ele saiu de dentro da... Tá morto? Ele morreu? Não, ele não morreu, né? Não, ele tá vivo. Ufa. Imagina, ele sai de dentro da pedra morto. Não, ele tá vivão, ele tá vivão. Se ele tem oxigênio no meio dele, ele tá vivo. Mano, então, a minha única teoria é que a entrada pro posto zero é aqui por baixo. Porque... Por cima da água eu já explorei tudo lá. Aquela região. Fora que teve um lugar por aqui que eu explorei, tipo um buraco nas pedras que eu explorei pra procurar minério. Não sei se vocês lembram. Deixa eu abrir o mapa. O vulcão, é, era tipo um vulcão inativo. Mano, eu tô, tipo, por aqui já, ó. Talvez seja por aqui a entrada, ó. Tá vendo que tem uma conexãozinha aqui? Eu acho que se eu continuar por aqui, talvez eu encontre. É que, puta, por aqui tem leviatã. Leviatã agressivo, no caso. Leviatã brabo. E eles não são pequenos, eles são leviatãs mesmo. Eles são muito, 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 muito grandes. Vocês vão ficar felizes, eu vou ficar triste. Mano. Quando fica escuro desse jeito, chat, significa que eu tô muito perto do fim do mapa. E que provavelmente eu vou morrer. Eu vou deixar o meu C-Truck aqui, porque se eu morrer, eu teleporto pra ele. Tá? Tá bom? Se eu morrer, eu vou perder o capacete térmico. Não, tudo bem, a vida é assim. Só se vive uma vez, mano. Mano. Tá, eu tô na borda do mapa. Nossa, ainda bem que eu não continuei. Putz, que pena, né? Eu acho que aí tem o leviatã aquele que te mata quando você sai da borda do mapa. É, é o leviatã que guarda a dead zone. Mas espera! Se ali é a dead zone... Calma, calma, calma. Se aqui é a dead zone... A gente tava aqui, ó, já. Meu Deus do céu. Ó, tem uma puta de uma rocha aqui. Mano, é que eu não consigo... Eu não tô conseguindo me localizar nesse mapa. Porque eu não tô conseguindo localizar esse posto que fica ao norte. Existe uma entrada ali, a norte. Só que... É o lugar onde a gente começou o jogo e não tem mais nada ali. Eu não encontrei nenhum caminho, eu não encontrei nada. Talvez eu precise abrir o caminho. Ó, tem uma rocha aqui em formato circular, tá? Será que é essa rocha aqui? Aqui, ó. Eu tô nessa borda, tá vendo? Eu passei pelo pedrão aqui agora. E essa aqui é a rocha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quase um clap. Obrigada pelos 11 meses, Ju. Caralho, é quase um clap mesmo. Ó, tem baleia ali. Tem uma rocha aqui. Tem uma rocha aqui. Vamos continuar, vamos continuar. Puta, tem mais uma rocha aqui. Tá, tem uma rocha aqui também. Tá, talvez essa rocha seja a rocha e essa aqui era a outra. E aqui... Eu acho que eu tô nessa região aqui. Eu acho que eu tô nessa região das rochas. Tá, chat, eu tô meio perdida, mas não muito, eu acho. Vocês acham que eu posso tá certa? Eu acho que eu posso tá certa. Aí tem uma rochinha menor aqui, ó. Uma rochinha menor aqui e vai ter uma maior do lado dela. Perfeito, ó. Tem uma maior do lado dela. Perfeito, perfeito. Aí agora tem esse rochão aqui, ó. Esse rochão aqui. Nossa, ficou escuro. Significa que tem uns levetãs meio filha da puta pra cá. Se eu passar por essa rocha aqui... Se eu passar por ela e olhar pra cima, eu vou ver esse canalzinho aqui, ó. Tá aqui, ó, o canal. Tá, ou, ou. Tô vendo progresso, tô vendo progresso, chat. Deixa eu dar uma olhada pra fora. Tô enxergando porra nenhuma, vai se fuder. Mas é, ó. Essa aqui é a nossa montanha, onde em teoria tá o posto zero. Então, se eu continuar... Se eu der a volta nessa pedra que vai tá aqui... Eu posso passar por baixo dela. Eu vou chegar nesse canal aqui. Mano, quer ver que eu tô voltando pra onde eu comecei o jogo? Ó, eu tô nesse canal aqui, tá vendo, chat? Cheguei no final... Desse canal. Tá, eu vejo a montanha ali na minha frente. Beleza. Progresso, progresso. Agora que eu tô aqui nessa pontinha, se eu me abaixar e vim pra cá, eu vou chegar nessa ponta aqui, ó. Aqui, ó. E adivinha o que tem aqui? Nada. Eu tô, tipo, aqui. Eu vou olhar se tem alguma forma de subir nessas plataformas aqui. Ai, eu bati num bichinho. Oiê! Obrigada, Lone! O segundo veio... Oh! Obrigada pelos 18 meses! Como cê tá? Olha a minha sombra. Mano, chat, eu dei toda essa volta pra eu ir parar exatamente no lugar onde eu spawnei a primeira vez, mano. Onde eu comecei o game. Vai vendo. Nossa, nem fudendo. Eu vou parar lá de novo, mano. Tá quase 100%. Quanto que tá a barra? 80 e... Mano, do céu. Opa! Mano, aqui é o lugar onde eu comecei o jogo. Aqui é o lugar onde eu comecei o jogo. Nem fudendo. Vai tomar no cu. Nossa, eu quero enfiar meu dedo no meu cu, mano. E... Rodopiar. Deixa eu botar a roupa de frio. Eu ganhei o ativement. Vestido para o clima. Mano, eu literalmente voltei pro lugar onde começa o jogo. Mas então, chat, não tem explicação. O posto zero é por aqui. Porque eu tô aqui, ó, no mapa. Deixa eu pegar. Eu tô aqui assim no mapa. Nossa, que dia lindo. Mano. Não é possível. Que não tenha nada. Me ajude aí pro outro lado aqui. Nada. Essa... Essa água aqui não quebra pra eu ir por baixo da água? Esse gelo. Aqui é o mesmo caminho, né? Vai pro mesmo lugar. É, exato. Tá? Mano, vai tomar no meu cu. Meu abrigo. Entrar debaixo d'água. Vou pegar uns peixes aqui. Vou comer cru mesmo. Cruzinho. cruzinho, cru ela não sabe pior que eu não sei mesmo eu tenho que esperar o tempo violento acabar, chat enquanto isso eu vou comer peixe cru mesmo pronto, acho que acabou o tempo violento agora só tá frio mesmo mano do céu a estação delta é pra lá é ali ali é a estação delta a estação delta não, desculpa o posto zero é ali o bitrate tava morrendo por causa da neve foi mal, foi mal, mano eu já vi umas 3 gameplay desse game e fico perdido todas as vezes é porque quando é você que tá jogando você se move assim pras direções que você quiser e aí e aí você acaba não se perdendo tá ligado eu vou bugar o jogo foda-se tô cansada, eu vou bugar o jogo nossa, o bitrate tá morrendo mesmo por causa da neve foi mal vou bugar o jogo se foda ah, vai tomar no cu aqui não é shelter mas é para de contar a chat gente eu nem sei o que o chat tá contando melhor assim mas ó se vocês querem a opinião sincera da streamer vamos lá então vocês querem tanto me dar backseat respondam apenas com sim ou não eu estou no local certo para chegar onde eu quero chegar as pessoas não sim sim não não e sim não e sim foi uma resposta bem esclarecedora caralho a neblina irmão tá a pergunta é eu preciso encontrar um outro lugar para entrar por não é por aqui que entra né tá eu preciso encontrar um outro lugar pronto perfeito ó vocês me deram nossa eu imaginei que eu achei que era uma entrada tipo por aqui por um momento mano meu coração se encheu de alegria mas foi só por um momento mesmo pera cadê meu veículo cadê o Corsa ai tá aqui tava do meu lado mano eu acredito que só dê pra entrar aqui por baixo da água então mas o problema é justamente esse eu não encontrei nenhuma entrada ai subterrânea ainda tem que ser nessa região a entrada subterrânea talvez por aqui vamos ver eu vou explorar a miopia é brutal pior que eu já dei uma geral por aqui e eu não encontrei nada por baixo vou dar mais uma geral de novo não olhei direito porque mano por cima não é tenho certeza absoluta que não é por cima porque não tem como ser por cima infelizmente mano peraí ah não ai esses arrombado não não é aqui não é aqui O lugar que a gente quer ir fica a norte Ai Nossa, nem fodendo que eu to presa aqui Nossa, eles vão explodir minha nave, bando de filha da puta Minha nave, é uma nave, não é um submarino Segue o teu coração Mano, vocês são igual o Hakim dando dica, pelo amor de Deus Siga seu coração E se meu coração estiver mandando ser uma vagabunda Foi quase isso que eu respondi pro Hakim O que é que tem aqui pra eu escanear? Oxi Ah Rebreather, eu tava precisando do rebreather, eu tinha esquecido Eu tava com a roupa de frio ainda Mano, agora eu já sei fazer o canhão de propulsão Bicho, pelo amor de Deus Eu tô chegando perto da borda do mapa de novo Pera aqui, é de onde eu acabei de sair ou não? Aqui é Já leu as historinhas do PGA E é verdade, eu não li as últimas coisas que eu peguei Mas não tem muita coisa atrasada também não Ó, eu já tô tipo Eu tô tipo aqui assim agora, ó Aliás, não, não tô pro lado Eu tô tipo aqui Aqui, ó Eu tenho que ir pra norte Deve ter uma entrada, mano, em algum lugar Pelo amor de Deus Mano O chat, ele tá tipo Eu olho as mensagens Ru, N Tipo, tá escrito R, U, espaço, N Aí tem outro Sub, espaço, náutica Eu acho que Ai, mas nenhuma outra mensagem O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Vocês tão bem, mano? Eita Eita Brigando com os bichos Explode Eventualmente você consegue Bagir Nossa, mas esse eventualmente Tá pegado, hein Eu tô aqui assim, ó No mapa Mano, eu nem Eu nem vou de nave Eu vou nadando A pé Vou nadar a pé É porque daí eu consigo entrar nos lugares menores Sem ficar batendo Do meu 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 Seatruc É porque daí eu consigo entrar nos lugares menores E aí Eu vou nadar a pé 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 Oxi! Espera, eu já escaneei isso? Vai que já. Oi! Ai, obrigada, ouro! Obrigada! Meu Deus, o cortador a laser tá aqui! Eu só preciso de mais um pedaço, eu acho. É, preciso de mais um pedaço do cortador a laser. Caralho, eu não explorei direito essa área. Acho que eu consigo encontrar o último pedaço do cortador se eu procurar direitinho. Tá aqui, porra! Xeracão! Delícia! Tá louca? Não tô não! Oi? Ah não! Cadê? Ai! Ele tá preso. Nossa, Deus foi bom comigo que prendeu o peixe ali. Ah, ele se soltou. Deixa eu pegar mais. Achei tudo e nada ao mesmo tempo. Encontrei porra! Encontrei porra nenhuma! Puta que pariu! Mano! Mano, eu não marquei a localização daquele vulcão. Aquele vulcão parecia um negócio interessante, mano. Meu Deus, por que tem tanto peixe aqui? Aguenta aí, mano. Tá, chat, ao invés de a gente ficar travado aqui, vamos fazer uma coisa nova? Vocês querem fazer algo novo? Agora? Eu vou sugerir algo novo agora. Ah, então tá. Vocês lembram quantos metros pra sudeste da torre delta a gente tinha que ir naquele dia? Quatrocentos? Quinhentos? Tá. Vamos lá, então. Ai, ai, ai. Eu tava olhando pro chat. Calma, 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 calma. Nossa, capotei o Corsa. Literalmente. Vou botar carregar aqui enquanto eu construo... Vai carregar a bateria do Citroën aqui enquanto eu construo a parada que eu preciso. Vamos. Vamos então, mano. Vamos. 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 Ferramentas. Ferramentas. Cortadora laser. Enxofre, bateria, titânio e diamante. Perfeito. E o canhão de propulsão é kit de fiação, bateria e... Tenho. Kit de fiação, acho que eu já tenho um pronto, hein? Ai, tem kit de fiação avançado só. Tá. Vamos lá. Ela achou o posto zero? Não, não. Não, mano. Eu tô indo fazer outras coisas, tá? Eu tô indo me divertir de outras formas. Estou indo brincar de outro jeito. Eu só preciso fazer mais água, mano. Eu sempre fico sem água, porque, porra... Esse jogo aqui eu não tenho filtro de água igual eu tinha no outro, mano. Puta que pariu, o filtro de água era salvador, hein? Não tem mais do peixinho que faz água? Não. Mano, eu acho que eu aniquilei toda a população dos peixes da água aqui. Você tem alguma coisa pra me dar de presente? Você tem! Como que eu pego? Obrigada! Ai, que amor! Eu adoro os mamacos me dando presente, hein, mano? Os mamacos são a coisa mais aiaia desse jogo. Eles foram a melhor adição possível. Eles são tipo o peixe fofo. Nossa, mano, eu daria tudo pra ter um peixe fofo nesse jogo. Vai ter, eu acho. O jogo não vai me deixar sem o peixe fofo, né? Eles não fariam isso comigo. Eita, calma. Tem o mamaco sendo segurado, porque ele tá segurando alguma coisa. Mamaco? O que você tá segurando? Mamaco? Mamaco tá sendo puxado. Ah, não, ele não tá sendo puxado. Ele só tá nadando aqui perto mesmo. Nossa, mano, o peixe fofo, chat. Pra quem não acompanhou o primeiro jogo, o primeiro Subnautica, o peixe fofo é a melhor coisa que já inventaram em toda a história de jogos eletrônicos. O peixe fofo é, tipo, o top melhores coisas. Sem peixe fofo. Mano, triste, né? Tá. A gente pode ir pra dois lugares diferentes. Eu vou primeiro deixar o canhão de propulsão aqui, porque eu não vou pro lugar... Pra um dos lugares. Eu vou pro outro. Depois a gente vai voltar aqui e a gente vai pra outro lugar. A gente vai pra dois lugares. Eu acho que a gente tem uma hora e dez. Dá tempo de a gente ir pra dois lugares. O que vocês acham? Nossa senhora, quanta mensagem no meu celular, velho. Meu Deus. Depois eu... Depois. Vai de vazou o roteiro do RPG. O Arthur vai entrar no cu do Kian e explodir. Então, e o Kaiser vai pegar uma granada da Eren, vai enfiar no cu, vai abraçar ela e os dois vão se explodir também. Ó, a gente vai até a torre delta. Aí a gente vai virar pra sudeste e vai andar mais 400 metros. Lê o PK. Ô PK, PK, eu li agora ou ela não viu. Manda de novo, manda de novo. Desculpa ter saído ontem com a hora da cá. Eu tive que ir no médico às pressas devido ao meu cacetão. Devido ao meu cacetão. Que inchou. Nossa, PK. Nossa, desculpa. Eu tive que ir no médico às pressas devido ao meu cacetão. Inchou. Espera aí que tem um bichão aqui. Se ele pegar minha... Meu submarino eu tô lascada. Tá, agora a gente vai pra sudeste. 400 metros. Jesus Cristo. Mano, tem Leviatã aqui. Por que eu tô vindo pra cá? Ai, achei a nave. Achei a nave. Achei a nave! Fofoom! Eu não sei que porra foi essa. Desculpa, mano. Eu fiquei empolgada. O spoiler que saiu na real é o que o Ken sabe. Que a terra, na verdade, é plana. Isso mesmo. Os escriptas são terraplanistas. Eles sabem demais. Aqui, ó. O cacetão. Cacete. Mano. Bem que eles tinham cara de terraplanista mesmo. É por aqui que entra. Puta que pariu. Nossa senhora. Obrigada, Bix. Pelos bits. Nossa, que demora pra cortar. Nossa, gastar muita bateria. Que que é isso? Eu trouxe bateria extra? Eu acho que não. Bom, eu tiro a bateria de alguma outra coisa. Pesquisei o peixe fofo aqui. De veras, fofo L. Né? Ele é muito fofo, o peixe fofo. Opa, Bagi. Meu primeiro bit da atleta, então. Não sei fazer esse negócio direito, mas vai pra você, patroa. Tamo junto demais. Ravena, obrigada pelos 50 bits. Fico muito feliz. Muito obrigada por ter mandado seus primeiros bits pra mim. Muito grata. Longtra, quer Lontra. Obrigada pelos bits também que você mandou. Chimbalaê, obrigada pelo seu Prime. Obrigada por estar me apoiando também. Tá, antes de eu ir nessa porta que eu abri, o que tem aqui? Ai, oxigênio. É pedaço de metal reutilizável que dá pra fazer titânio com isso, mas eu não quero fazer titânio no momento. Ai, aqui é uma porta trancada. Não é uma porta que eu posso cortar, eu acho. Opa. O que é isso? Ah, cortadora laser, porra. Se eu entrei aqui é porque eu tenho um cortadora laser já, filha da puta. Jogo de arrombado. Nossa, eu odeio explorar, explorar lugares assim dentro da, dentro da água. Tchau, 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 tchau. Tá na hora de começar a sua maquiagem pra voltar como Liz no RPG. Ai, mano, o chat tem esperança. O que é isso? A unidade de processamento paralelo. Eu consigo desativar a Torre Delta? Meu Deus, nem fudei do que era aqui, que tava o negócio. Nunca que eu ia achar que tava aqui. Eu achei que isso tava no Laboratório Ômega. Eu vou entrar... Nossa senhora, o bicho ali. Eu vou entrar nesse truck só pra encher meu oxigênio e dar mais uma explorada. Ai, caralho. Não consigo passar no buraquinho minúsculo. Pera, nossa, eu precisaria do canhão de propulsão pra passar aqui, né? Eu devia ter trazido a porra do canhão de propulsão, chat. Eu falei, ah, não vou levar, não vou precisar do canhão de propulsão pra fazer isso. É, canhão de propulsão. Vai precisar, não? Que páreo. Vai se fuder, Gabriela. Caralho, era óbvio que ia precisar. Porra. Toma, idiota burra. Eu fico brava, mano. Porque eu nem ia mais precisar voltar aqui. Agora eu vou. Mano, agora que eu consigo fazer esse negócio que eu peguei a receita ali... Ai, eu preciso ver o que eu preciso pra craftar essa porra. Pera aí. Diagramas. Onde que vai estar o diagrama disso? Ele marca com o iconezinho o diagrama novo que eu peguei? Acho que não. Marca, marca sim. Aqui. Eu preciso de três partes. Nem fudendo. Nossa, a minha decepção aconteceu. A decepção veio. Impossível ser a decepção. Tão perto, mas tão longe. A chat, ela broxou muito agora. Mano, eu broxei mesmo. E não é que eu não fiz o armazenamento. Eu não tenho a receita ainda do... Do módulo de armazenamento. Não faço nem ideia de onde pega. E olha que eu já... Mano, eu já fui até na boca do Leviathan. Lá nos cristal de cianita. E não achei o módulo de armazenamento do C-Truck. Tem alguma coisa bugada ali, olha. Tá bugada. Minha janela, eu acho. Uma delas. É isso mesmo. Ela achou que ia zerar hoje. Ah, se eu fizer igual o Calango, eu zero, né? Mas eu quero ler a história, pelo menos. Não é farpas, eu tô brincando. É que eu achei muito engraçado a galera falando Gabi, o Calango zerou o jogo e ele nem sabe como que a irmã da personagem morreu. Porque eu não achei que isso era possível. Eu não achei que dava pra você zerar o jogo sem fazer as coisas que tem que fazer. Mas aparentemente dá. É o Ruxas? Mano, agora que eu peguei o canhão de propulsão... Será que eu já volto lá e faço isso, mano? Nossa, se não tiver nada demais, eu vou ficar muito brava. Tá, eu vou fazer uma coisa. Não, eu vou ter que voltar pra cá. Tá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá e depois de a gente ir lá, a gente vai pra mais um lugar. A gente vai pra dois lugares antes dessa live ser encerrada. E os dois lugares são maneiros, juro. A gente vai pra aquela... A gente vai voltar ali na nave. Eu vou usar o canhão de propulsão pra tirar as caixas do caminho. Depois a gente vai fazer uma moto. A gente vai no centro de robótica. A gente vai levar o canhão de propulsão e o pingulim. E eu acho que vocês vão gostar. Vai ser divertido. Eu espero. Fechou? Estamos combinados? E o caramão? Ah, o caramão... Sei lá, eu poderia fazer um traje caramão e colocar ele lá no... E colocar ele lá no centro de mineração. Mas nem tô muito afim no momento de fazer isso. É porque o traje caramão... O traje cabarão, ele não é tão divertido assim. Ele é um traje maneiro, tipo, de você vestir, ele fura pedra e tal. Dá pra gente explorar umas fontes de minério. E isso é legal. Nossa senhora. Ele foi comer um peixe embaixo de mim, mano. Qual a chance? Vou ter que desviar dele agora. Tipo, ele é maneiro pra farmar. Só que... Não é a coisa mais legal que nós vamos fazer nesse jogo, não. E eu não sei exatamente por que que eu vou usar o traje camarão ainda, além de... De pegar os minérios lá no centro de extração. Porque se a Anitta a gente já pegou, lá perto do Leviathan, pra chegar lá só dá pra chegar com o Seatruck. Porque o traje camarão, ele pula, mas ele... Tipo assim, quando a gente desce num lugar muito fundo com o traje camarão, é impossível subir se você não tiver um veículo pra puxar ele. E quando a gente jogou o Subnautical primeiro, a gente não... A gente tinha o Seatruck, que era esse submarinozinho pequeno, mas a gente também tinha o... Qual que era o nome dele? A gente tinha um outro submarino maior, que era o submarino que a gente usou pra levar... Tipo, ele era tão grande que cabia o traje dentro, sabe? Espera. Tá, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uns pedaços de ferro. Tem alguma coisa fazendo... Plim, vim. Espera. Corte para cessar. Barra do reator. Será que isso aqui é pra um reator térmico? Eu não acredito que eu voltei até aqui pra só ter metal. Era de ciclope. Era ciclope o nome do outro veículo que a gente tinha. E o ciclope, ele tinha um... Uma área que você conseguia colocar o traje... O traje dentro, que não se chamava traje camarão, se chamava traje prawn. E o prawn... Ele... Puta que pariu! Tá, talvez o outro pedaço, talvez o terceiro pedaço esteja aqui. E eu só não vi? Talvez o terceiro pedaço esteja aqui. É o ruxas? Chat, talvez o terceiro pedaço esteja aqui. Eu só... Eita, eu não tinha visto esse PDA também. Nossa, que bom que eu vi ele agora. Nossa, que bom que a gente voltou aqui. Eu tava brava por voltar aqui, mas cancela. Tô feliz que a gente voltou. Eu vou olhar tudo com paciência agora. Mano, se eu desativar a torre delta, a Marguerite e Margareth lá vai querer me ajudar. Ah, mano, eu trouxe canhão de propulsão. Eu abri aqui. Me fala que o terceiro pedacinho tá aqui. Vai. Por favor. O que custa? Pelo menos tem fonte de oxigênio aqui, o que me permite explorar completamente na paz do senhor. Ai, não dá pra abrir aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Sério, mano? Bateria? Não, eu tenho bateria de sobra. Ele só não... Meu Deus, eu me fudi! Bloque, obrigada pelos 22 mil bits. Nossa, a risada do Bastê quase me mata do coração. Entendo o caso. Meu Deus, mano, o que que tá todo mundo me mandando áudio? Tem o áudio do João, tem o áudio do Felps, eles têm áudios. Peraí, deixa eu ouvir o do João. Eu tava... Esse é bom mesmo, porque a gente tava pensando num novo nome de granada agora, que ia ser uma granada branquinha, toda pintada de branco. Na verdade, metade branca, metade rosa. Igual uma cápsula de remédio. E o nome dessa granada ia ser supositório. Aí é bom. Aí o Kaiser já faz uso. Pô, eu gostei, gostei. Vou mandar aqui pro céu, Bloque, acho que ele vai topar. Ai, eu tenho a sugestão de enfiar a granada no cu. Bloque, obrigada pelos bits. Ai, que amorzinho, você bateu a meta, né? Aí, nossa, aí dói. Dói a meta sendo batida, mas obrigada. Eu fico muito contente. Agora vou ter que fazer uma dancinha no TikTok. Vocês me dão esse final de semana, sabadão, domingão, pra eu olhar o TikTok, porque eu não conheço um monte de coisa do Tik Tokos. Eu olhar o TikTok e eu decidi... Eu decidi umas dancinhas. Eu vou escolher algumas. E aí eu faço uma enquete depois no Twitter... Ah, no Twitter não. Aqui. Eu faço uma enquete e aí vocês escolhem qual das dancinhas entre as que eu selecionei. Pode ser? Então me deem o final de semana, mano, pra planejar. Ah, é aqui, ó, a porta que tava trancada. Portadora laser. Mano, eu preciso encontrar o último pedaço, chat. Será que tem outro lugar na nave pelo qual eu consigo entrar? Quantos bits eram pra bater a meta? Não vou contar, não. Mas eu fiquei muito feliz que vocês bateram a meta. Muito obrigada. Eu peguei mais ou menos o valor de bits que eu recebi, assim, por mês. E eu botei uns 60%, 70% a mais. Porque daí, tipo, valeria a pena pra mim me humilhar, entendeu? De troca de dinheiro. E funcionou, obrigada. Agora eu me humilho. Eu faço a dança do TikTok que vocês quiserem. Quer dizer, calma lá, vamos com calma também. Dançar um funk de, sei lá, esfregar a raba no chão, não. Mas uma dancinhazinha meio vergonhosa, meio fofinha, eu faço. Não tem problema, não. A dança que vocês quiserem é uma frase perigosa, tá ligado? Tá, chat, eu vou dar uma volta ao redor dessa nave. Eu só vou encher meu oxigênio. E eu vou ver... Eu vou ver se tem mais algum lugar que eu possa abrir. Porque, chat, eu encontrei dois pedaços do negócio aqui. Não é impossível de encontrar um terceiro. Olha as baleias. Tá, eu já vim aqui, né? Aqui era onde eu tava explorando antes. Né? É, já tá aberta as caixas. Perfeito. Mas que filha da puta, o bicho não sai daqui, mano. Não me deixa explorar o negócio em paz. Tá, daí tem aquela outra abertura ali que eu já vi também. Aqui não dá pra abrir. Aqui tá tudo fechado. Deixa eu ver em cima. Em cima também. Aqui também tá fechado. Tudo fechado. Tá fechado. Caralho, mano. Tem uns bichos aqui. Que puta que pariu. Tá tudo fechado. Vamos ver, vamos ver. Mano. Se eu encontrei dois pedaços aqui, eu encontro o terceiro. Pelo amor de Deus. O jogo não faria isso comigo. Eu adoro o que eu falo. O jogo não faria isso comigo. Mas ele faria. Esse é o problema. A Gabi não curte funk. Ela é do rock. Do rock. E se tiver caído pro lado de fora aqui, perto desses metal? Tá. Chat, definitivamente não tem mais entradas na nave. Não tem outros lugares pelos quais entrar aqui. A não ser que tenha por baixo. Pera, mas eu já estive aqui. É, foi onde eu cortei um dos pedaços. Deixa eu encher meu oxigênio de novo. Mano. Puta, velho. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, chat. Unidade de processamento paralelo. Falta só mais um pedaço. Eu vou dar uma olhadinha ao redor só. Pra ver se, sei lá, não caiu da nave. Ai, meu Deus. Tem um bicho aqui. Sai, irmão. Pode ter caído da nave, talvez. Num buraco desses. Pior que só tem metal, mano. Chat, sinceridade. Vocês não viram, né? Eu passar pelo troço. Pelo último pedaço. Mano, eu tô indo em choque, bloco. Que você mandou 22 mil bits. Puta que eu pariu. Obrigado de coração. Eu nunca nem sei como te agradecer essas paradas. Não, né? Tá, se ninguém viu, provavelmente não tem. A gente olhou tudo. E eu olhei com bastante atenção. Não tô conseguindo ficar muito nas livres nesses últimos tempos. Mas temo, I got more. Tamo aí pra caralho. O que é isso? Relaxa. Tá tudo bem se você não tá conseguindo ficar. Respira, relaxa. Tudo certo. Eu tô dando só mais uma geral, tá? Só pra não me arrepender de não ter olhado direito. Tchau, tchau, tchau. Tá, isso. Fizemos o possível com o que tínhamos, chat. Fizemos o possível. Tinha um peixe ali que eu quase peguei sem querer. Nós fizemos o possível com o que tínhamos. Agora a gente vai fazer uma motoca. Obrigadinha, 487, pelos 14 meses de resub. Muito obrigada por mais um mês. Você... Muito obrigada. Um ano e dois meses. O pedaço de cortador de laser pode ser uma melhoria. Ah, eu acho que não tem melhoria pro cortador de laser, não. Não tem, não. Mano. Tá. É isso. Eu vou... Eu vou... Puta, eu não explorei muito aquela região ali, mas eu tô com medo de explorar. Mas eu vou. Eu vou dar uma volta naquela região ali, porque é uma região que eu explorei muito pouco. Eu vou dar uma volta só pra, sei lá, garantir que eu não deixei nada de lado, pode ser? Eu explorei muito pouco esses entornos aqui, a parte de trás da ilha. Tem moto agora? Tem, tem uma moto, mas é pra andar na... O que é isso? Enxofre aqui? Enxofre aqui? Enxofre. Enxofre. Por favor, não tenha nenhum leviatã. Boa noite, obrigada. Opa. Uh. A gente tá perto. Mano. Eu acho que é ali onde tem os... 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 Os leviatã com... Em forma de cogumelo e os filha da puta. Acho que é ali aquela região lá. Vocês lembram dos cogumelão? Eu acho que é ali. Os leviatã grandão. Mano. Mano. Isso. Esse... Esse artefato tá parecendo que é lá... Ele tá muito pra baixo. Eu acho que esse artefato é lá onde fica o leviatã. Vocês acreditam? Se eu contar isso pra vocês? Eu acho que é lá onde fica aquele leviatã. Nossa, é muito lá. Nossa, é muito lá onde fica o leviatã. Nossa, é muito lá, chat. Eu vou lá. Foda-se. Eu nada a perder. Pera aí. Nossa, eu ia salvar, mas tem um puta de um bicho aqui. Arrombado. Alguém falou escaneia. Escaneia o quê, mano? O chat tá bravo, velho. Vai pra cá, ó. O chat tá bravo. Pera, não parece ser lá no leviatã. Na real. Pra falar bem a verdade. Porque o leviatã é pra cá. Não parece ser lá no leviatã, não. Ai. Pera aí. Eita, que buracão é esse? Nossa, me fudi. Que caralhos é isso aqui, hein? Que caralhos é isso aqui, hein? Ai. Consegui. Nossa, eu fugi dele. Tão gostoso. Módulo de teleporte do C-truck. Oi? Eu aprendi a fazer o módulo de teleporte do C-truck? Como o módulo de teleporte? Como assim, me teleportar? Eu acho que eu não aprendi a fazer. Aprendi? Eu aprendi. Proporciona teleporte para o destino pareado com a ferramenta de ancoragem. Ferramenta de ancoragem. Ferramenta de ancoragem. Teleporta para o módulo de teleporte de um C-truck próximo. Oi? Eu cheguei aqui sem querer e eu acho que é a parada mais maneira que eu já peguei nesse jogo. Pera, não é por aqui que desce. Se quiser que sobe. Ai, meu Deus. Eu quero sair desse buraco. Aí, pronto. Mano, eu acabei de descobrir uma parada muito legal. Mas eu não entendi direito como funciona. Eu boto uma ferramenta de ancoragem onde eu gostaria de ancorar o C-truck. Para eu chegar mais rápido em tais localizações. E aí, quando eu precisar teleportar, eu só uso o módulo de teleporte. Eu gasto energia em troca de teleportar para um lugar. Eu acredito que seja isso, mas eu não tenho total certeza. Opa, sub! Opa, sub! Obrigada, Mia! Sete segundos com você e esse chat incrível. Muito obrigada por tudo, menos assim. Sete segundos. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. Ixi, onde que eu tô? Após combustor do C-truck. Quantas partes eu já tenho? Ai, que susto, irmão! Obrigada pelo cobre. Obrigada, Rixis, pelo seu Prime. Obrigada por estar me apoiando esse mês. Muito grata. Muitíssimo grata pelo apoio. Muitíssimo grata... Pelo carinho. Nossa, e muitíssimo grata aquele bichinho que vem me dar um cobre. O que é isso? Pós combustor do C-truck. Ah, eu já tenho... Pera, eu já tenho a melhoria do pós-combustor, então eu já posso criar... Já posso craftar isso. Deixa eu ver. Melhoria do pós-combustor do C-truck. Proporciona uma explosão extra de velocidade ao custo de um pouco de energia. É bom pra fugir de Leviathan. Deve dizer que nessa situação é até útil. Eu fui terminar de limpar a casa e batemos 100%. Batemos, Lauren. O bloco levou a sério, mano. A situação em que vivemos. Inclusive, muito obrigada. De novo. Fragmento do módulo de atracamento do C-truck. Meu Deus, eu não paro de encontrar pedaço. E eu tenho pedaço de tudo e não tenho nada. Vai tomar no cu. Eu tenho pedaço de todas as coisas. Eu não tenho nada inteiro. Tá, o alienígena é pra cá. Meu Deus. O que que tem aqui? É alguma coisa aqui, mano. Um bicho. Aparentemente. Ai, eu vou desligar a luz pra não gastar energia. Pera aí. Obrigada, Miguel, pelo seu prime. Obrigada pelo apoio esse mês. De coração, muito grata. Muito felizinha quando vocês mandam subs, resubs fofinhos assim. São os amores. Muito obrigada. Eu tô vindo nessa direção só pra eu ver o que que era o somzão, barulho, filha da puta que eu ouvi. Mas acho melhor não. Vamos ver o que que é isso. Gabi, só escolha um pingulim macaco ou peixe corpuei. Pingulim. Ah, mano. São todos bonitinhos. Eu gosto de todos eles. Gabriela, essa dancinha tem que valer a pena. Eu falhei esse mês. E tô usando o meu último beat para dizer que você é foda e desculpa qualquer coisa à TMJ. Que isso? Precisa pedir desculpa de nada, não. Obrigada por ter me apoiado pra caramba. Obrigada por ter mandado beatzinhos. Obrigada por ter apoiado a causa da dancinha no Tik Toks. Mano, eu vou explorar nessa direção. Rapidão. Quero dar uma geral aqui. Quero descobrir o que tem aqui. Com licença. Dancinha no Tik Toks. Opa. Módulo de atracamento. Vamos ver. Eu vou dar uma explorada aqui, chat. Vocês se incomodam comigo explorando assim? Eita. Explorando assim? Sem rumo? Meu Deus. Eu não sei mais. Onde eu tô? Mas eu tô indo. Daqui a pouco ela fala. Cuidado. Criatura de classe leve... Pronto, ela não falou, mas eu mesma coloquei. Mano, a gente acabou de descobrir onde sai a caverna dos cristais. Vocês viram? A gente descobriu onde ela sai, onde ela termina. Que foda! E agora que eu descobri onde ela termina? Eu não preciso mais entrar pra descobrir onde ela termina. Soneca da tarde e perdi a meta sendo batida. Gabriela do seu. Learn do céu. Pois é. Bateu. Mano, tipo... Eu não vou mais precisar entrar aqui na caverna e passar pelo levetã pra descobrir onde a caverna termina. Eu já sei onde a caverna termina. Isso é muito, 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 muito positivo pra mim. Eu posso jogar com tranquilidade agora. Como está se sentindo no batik-toker? Puts, calma. Nem foi ainda. Nem aconteceu ainda. Vamos com calma. Obrigada, Learn, pelos bits. Nossa, chat, eu tô felizona agora. De verdade. Eu não vou precisar... Precisar me fuder passando por aquele leviatã imenso pra descobrir onde a caverna termina. Mas... Obrigada. Mas tem uma coisa ruim que aconteceu. Bem ruim. Opa, opa. Boa tarde. Boa tarde, Knights. Obrigada pelos 10 meses. Tem uma coisa bem ruim que veio com isso. Eu achava que eu ia conseguir... Tipo, eu achava que entrando na caverna eu ia chegar mais próximo do fim do jogo. Passando pelo leviatã e tal e descobrindo o que tinha no final da caverna. E não. É tipo no Segredo na Floresta, quando a gente vai na direção da caverna e a gente chega em Santo Berço e a gente fala... É tipo isso. Foi isso que aconteceu agora. Módulo de dormitório. Uh. Dá pra fazer um dormitório também, então. Alô? Já sei fazer um módulo de atracamento. Mas o que caralhos é o módulo de atracamento, pelo amor de Deus? O módulo de atracamento traseiro desse truck permite levar o traje de camarão para o passeio! Faz todo sentido agora! Nossa senhora, tá? Nossa, nossa, agora sim! Nossa, agora sim! Agora dá pra fazer um traje de camarão! Nossa, agora sim! Nossa, agora sim! Obrigada, Rizan, pelos 10 meses! Pera! Essa aqui é outra nave, não é? Isso aqui é outra nave, não é? Não é? Opa! zeramos chat, vocês querem ir na torre delta e colocar o negócio ou vocês querem motoca tipo, motoca é legal, mas a gente pode fazer na próxima vez que a gente jogar eu acho que na torre delta vai ser muito louco a gente vai conseguir alguma coisa muito maneira vocês querem? eu acho que motoca vai ser legal, mas eu acho que a gente deixa eu ver se eu tenho eu vou ver se eu tenho os ingredientes necessários pra desabilitar a torre, tá? eu tenho que ver se eu tenho todos os ingredientes pra fazer isso, primeiro mas eu acho que tenho eu acredito que tenha eu acho que motoca é legal mas a gente pode fazer quando a gente for jogar de novo ai, acabou a bateria eu acho que agora é entrar na nossa nave ir pra casa a gente pode construir o módulo de teleporte pra ver como é pra ver como funciona, se vocês quiserem a gente pode colocar um módulo de teleporte na torre delta a gente pode colocar um módulo mano, a gente pode colocar módulo de a gente pode colocar módulo de teleporte em vários lugares a gente tem 20 minutos pra RPG putz, eu quero muito pegar isso mas tem um bicho que explode logo do lado bom, a minha vida tá full foda-se ai, ele ficou preso nossa, graças a Deus ele ficou preso dentro da bombinha dele ali ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo ai, pronto desviei tem mais um negócio aqui tem um bicho vindo ai, por Deus tá, eu sei fazer o módulo de dormitório agora, hein hein, hein vamos lá a gente vai conseguir fazer uma coisa legal antes do RPG começar que é fazer o... o negócio pra desativar a torre delta ai, eu já tenho o módulo de dormitório pelo amor de Deus que bicho é esse olha o tamanho daquela porra nossa, vocês viram o tamanho daquele bicho não era um reaper nem nada do gênero mas era gigantesco era um natanzinho, mano era um natanzinho era uma lagosta aquela porra, um camarão mas, né a gente vai desativar a torre delta eu nem acredito meu Deus, chat eu tô muito feliz progresso está sendo feito meu Deus, que alegria nossa, eu vou botar eu vou botar a bateria a carregar nossa, chat a gente vai a gente vai a gente vai ter um progresso muito louco deixa eu ver se o Bastê me respondeu não me respondeu calma aí pronto é... o Bastê tá dormindo ainda vai perder o final do RPG, mano tá, eu preciso ver quais são os ingredientes necessários pra eu craftar o negócio que eu devia ter visto antes de sair de lá pra ser sincera obrigada, obrigada onde é que tá o módulo ali? eu tenho o que fazer aqui ouro, prata e tablete ah, safe mano, nossa, como é bom ter tudo em casa reclamaram que eu fiquei farmando mas, mano top 10 melhores coisas que um ser humano poderia ter feito na minha situação aqui eu vou só organizar o inventário e aí eu pego só o que eu preciso fala comigo não fala então Thiagão, obrigada pelos dois meses valeu por mais um mês me apoiando deixa eu guardar isso aqui também nossa, mano eu tô contente eu tô contente, bicho balder, obrigada pelo sabizinho também obrigada pelo apoio esse mês muito grata bolsinha de gel já vou pegar um tablete de coral aqui uma prata um ouro é aqui que faz? não é no fabricador normal, então gente, eu sei que acabou o resumo mas quando começar o RPG quando tiver pra começar o RPG eu vou fechar a live não se preocupem só acabou o resumo só nossa, bicho eu tô muito contente muito feliz eu tô indo pra lá já, agora eu craftei o bagulho tá na mão tá na mão tô indo pra lá quem vier, veio quem não vem pena ah, eu não peguei a minha roupa de frio peraí eu preciso pegar a roupa de frio assim que acabar ela vai abrir de novo provavelmente não não sei é porque ah, não eu não vou abrir eu não vou abrir live hoje porque hoje começa o RPG do 61 o ordem normal aí não não, não vou abrir não vou assistir o ordem normal obrigada Eric pelos beats brigadinha assim que for começar o RPG eu vou eu vou fechar a live chat mas então pera, é real? sim, é real o 61 vai fazer o ordem normal ah ah ah, tá aqui unidade de processamento paralelo não é meme eu não sei se ela tá zoando ou não gente, não é meme olha o twitter do 61 ele vai abrir live depois do Celtic pelo amor de Deus ele mandou fazer as artes dos personagens já não é meme, mano os cara tão achando que é meme pelo amor de Deus coitado do 61 se dedicou pra caralho pra fazer um negócio mó da hora a galera acha que é mentira ah, nem fudendo que eu não consigo subir porra não nem a pau por favor, né deixa eu botar a roupa de frio ó a gente vai ali, ó nessa torre e a gente vai botar o módulo nela glória a Deus você tá preparada pra sofrer eu não vou sofrer por que que eu sofreria não sou eu que tô jogando não é meu personagem que vai morrer hoje que já morreu já pera eu esqueci como é que eu subi aí na torre eu lembro que tem um buraco aqui mas eu não lembro como é que eu subi ah, era aqui achei já estação delta vem, filha da puta vou te desligar a torre arrombada oi módulo de controle de teste ué até quebrei o pé que se foda voltamos em breve hashtag continua eu vou ter que voltar mano, se eu tivesse feito o teleporte já ai nossa onde que eu tô meu Deus eu nem sei por onde que eu desci não faço ideia de onde eu tô ah caralho mano o beat rate tá na puta que eu pariu chat eu tenho 10 minutos pra voltar fazer o módulo e voltar aqui quanto tempo vocês acham que eu levo eu acho que em 5 minutos dá pra fazer eu acho que em 5 minutos dá pra fazer mano 5 minutinhos eu acho que 5 minutos 7 uns 7 eu acho tá fechou vamos lá então 17,50 vou entrar na boca desse bicho aqui todo quero nem saber filho da puta vem corno vem não me alcança né filha da puta ai ai ele me mordeu que arrombado vamos 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 falta nitro que nitro irmão não botei nitro nisso aqui não infelizmente não coloquei ainda tá vamos lá já tô aqui eu preciso de titânio chumbo o módulo o negocinho que usa pro módulo é eu nem lembro preciso olhar de novo um de chumbo um de titânio e um fio de cobre fio de cobre titânio chumbo vamos vamos quem confia em mim quem confia em mim digita um quem não confia vai tomar o cu mano vamos 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 ó em 3 minutos eu consegui sair da torre pegar o c-truck voltar pra base craftar o negócio e voltar pra torre de novo em 3 minutos então acho que a gente tá bem a gente não vai passar perrengue não acho que a gente não vai passar perrengue não vamos lá vamos lá tá frio que se foda quem liga pra frio vamos lá let's go mano frio é psicológico exatamente let's go parou de nevar let's go meu deus meu deus a gente vai desativar a torre meu deus a gente vai desativar a torre nossa tá fazendo neblina foda-se vamos no terminal tem um terminal aqui embaixo entrar em modo de teste transmitindo claramente claramente funcionou muito obrigada eu sou foda agora a gente pode falar com a margarete mano só que a gente não vai falar com a margarete hoje é se fudeiro sem margarete hoje a margarete tá me ligando ela falou que ela tá um quilômetro a leste da minha posição atual ah é lá onde tá marcado né chat a gente tem cinco minutos eu acho que não vale a pena porque vai ser um diálogo super legal e a gente vai ter que ver o diálogo ruchado vamos voltar pra casinha vai ser um diálogo super legal e a gente vai ver com pressa então tipo a gente vai sabe perder mó diálogo legal mó coisa bacana vamos voltar pra casa salvar aí a próxima vez que eu for jogar vocês aparecem ó deixa eu pensar amanhã é domingão eu não faço live segunda-feira segunda-feira eu vou jogar subnáutica foda-se eu faço live pela casa na terça ou na quarta pode ser? porque eu quero muito zerar subnáutica segunda-feira não tem ó não tem não tem é segunda-feira 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 fechou? segunda-feira segunda-feira nós vai falar com a Margarete pra descobrir pra descobrir com o que que ela vai ajudar nós porque agora ela vai ajudar nós que a gente desligou a torre pra ela e aí aí o barato vai ficar louco segunda-feira então segunda-feira 18 horas tamo marcado em segunda-feira 6 horinhas da tarde da noite como vocês preferirem chamar estamos marcados agora eu vou consertar meu veículo vou entrar aqui vou tirar uma soneca RPG Gabi não começou ainda caralho acalma seu cu mano põe uma pedra de gelo na bunda pelo amor de Deus acho que tô legal isso aço né exatamente sim concordo 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 deixa eu salvar de novo só por garantia um duplo save sim acho que sim um duplo mais um duplo mais um duplo só por garantia um duplo só por garantia que sim de novo